Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de prova de contacto. Hoje temos aqui um estante convidado com o Ruben, que o meu colega vai-vos passar a apresentar, espero que gostem. Esta semana temos o Márcio Pimenta, que é um fotógrafo e jornalista brasileiro, atrevo-me a dizer também ativista ambiental, com trabalho publicado em revistas e jornais como a National Geographic, The Guardian, Rolling Stone, Wall Street Journal, só para mencionar alguns. Em 2016, 17, esteve no Iraque a cobrir a guerra contra o Estado Islâmico e o Renascer das Mulheres Yazidis, que em breve esperemos que se venha a tornar um livro. Desde então, em 2018, após a sua visita à Antártida, decidiu começar a documentar as alterações climáticas pelo planeta. E ainda foi, para finalizar, foi recipiente da Bolsa Política Rainforest Journalism Fund e da Rory Peck Trust. Eu acho que é com muito orgulho que a gente recebe aqui o Márcio no nosso podcast. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a vocês por esse convite aqui, meio que inesperado, mas com muito carinho. E foi uma grande honra ter sido convidado e poder dar uma palavra aqui, conversar com vocês aqui em Portugal, nosso país irmão. Acho que não podíamos passar a oportunidade, pelo menos... Sem dúvida, e ainda por cima é engraçado que nós acabámos a primeira temporada com uma ligação com o Brasil, com o Quartos Ró, e vamos começar esta nossa segunda temporada... Novamente, com o Quartos Ró. Novamente. A inauguração da segunda temporada? Exatamente. Um dia temos que ir ao Brasil e gravar um episódio. Sim, por favor, já estão convidados. Eu moro no sul do Brasil, em Porto Alegre. Tem casa lá para vocês. Já estão convidados. Dá para a gente fazer um bom especial. Temos que criar uma conta para a angarição de fundos. Um crowdfunding. Um crowdfunding para o Brasil. Sim, sim, não está fácil, hein? Atravessar o Atlântico não está barato. Uf. Verdade. Mas, claro, então, temos aqui que começar primeiro por conhecer um bocadinho melhor o que é o nosso convidado. O Ruben já fez uma gestante introdução. E já agora também convidamos a quem está a ouvir, que conheça o trabalho e veja o site, porque realmente tem lá fotos fantásticas. E tem lá uma pequena história que acho que é por isso que nós temos que começar, num posto do blog, um bocado a explicar como tudo começou e a relação com a nexão geográfica. Então, não vinhas da área da fotografia, certo? Isso, eu comecei muito tarde na fotografia. Bom, de forma profissional, né? Eu comecei depois dos 30 anos. Mas eu sempre tive a paixão pela fotografia. Ela começou, na verdade, na época de escola. Quando todos saíam para jogar bola, eu era um pernão de pau, então eu fotografava eles jogando bola, os meus colegas de escola. E quando fazíamos viagens com amigos também, eu sempre era o fotógrafo da Tuan. Mas absolutamente sem nenhum estudo, sem nenhum tipo de preocupação com técnicas de fotografia. Mas a paixão já existia, a paixão já existia, eu sempre comprava câmeras, etc. E, bom, aí eu fui fazer um... Me graduei em economia no Brasil. Depois eu fiz o mestrado também, isso em Salvador, na Bahia, onde eu cresci. E depois eu fui fazer um doutorado no... Aliás, já no curso de economia e no mestrado, eu usei a fotografia como ferramenta. Eu achei muito interessante ter usado a fotografia para isso. Isso, foi uma forma de sair somente da leitura acadêmica rígida, né? E quebrar um pouco isso, colocando a arte visual, para sensibilizar um pouco mais o público acadêmico sobre o que eu estava falando. O projeto era só imagens ou tinha uma componente muito escrita? Na verdade, as imagens eram para ilustrar o que estava sendo tratado de forma acadêmica, científica. Então, involuntariamente, acabaste de fazer uma reportagem sobre... Exatamente. Vamos chamar de minha primeira reportagem. Foi justamente sobre desenvolvimento sustentável. Então, isso foi no curso de economia ainda, no quinto ano. E foi bem jornalístico mesmo, porque era uma reportagem sobre uma ilha na Bahia, em que a Petrobras opera e que tem um grande risco para a população por causa das tubulações que cercam toda a ilha. E eu tive que pular uma cerca, invadir as instalações da Petrobras para fazer a foto. E eu não fazia a mínima ideia de que eu estava fazendo, na verdade, um fotojornalismo ali. Então, essa paixão ficou bastante. No mestrado, eu consegui usar também. Eu estava fazendo um trabalho sobre o uso de energia solar em comunidades rurais. Então, eu também fotografava muito quem eram essas pessoas, por que a energia solar era importante para elas, ou que tipo de substituição de energia a gente estava vivendo naquele momento, porque eles não tinham acesso à energia elétrica e usavam, a gente chama no Brasil de candeeiros, com velas, etc. E pessoas ficavam cegas por causa da fuligem desse uso de fonte de energia. E aí, com a energia solar, foi mudando essa vida. Então, eu fotografei isso para usar no meu mestrado. E, quando eu fui fazer o doutorado no Chile, aí eu fui fazer em Relações Internacionais, chama Estudos Americanos, o curso. E foi o único lugar que eu não consegui usar fotografia. E, coincidentemente, aquilo me deprimiu muito. E eu larguei, eu defendi o projeto de tese, e aí tirei um ano sabático. E fiquei simplesmente fotografando e escrevendo um livro. Então, eu sempre exercitei muito as duas coisas juntas, escrever e fotografar. Mas, novamente, sem nenhuma técnica, sem nenhum curso. Na verdade, eu fiz um curso de 10 horas de fotografia para aprender a operar a câmera. O básico. Isso. Saber sobre velocidade, abertura. Eu não fazia a mínima ideia do que era isso. E, bom, aí alguns amigos falaram, ah, você fotografa bem. E aí, eu acreditei nessa mentira. E segui em diante. Mas, às vezes, há mentiras que vêm... É sim, é sim que se conhece. Em boa altura e que nos fazem seguir o seu caminho certo. Sim, sim. É verdade que foi o caso. Sim, e realmente, alguns desses trabalhos podem ser vistos, não é? Consultando, acho que tens ou não, se não me engano, não estou dizendo mais nada. Mas, no site, acho que tem lá algum desses projetos. Não, desses eu não vi. Acho que só tem os trabalhos mais recentes. Esse daí, na verdade, quando eu decidi largar o doutorado e ser fotógrafo, porque era a minha paixão mesmo, eu estava muito em uma paixão. Eu me encontrei muito na fotografia. Eu sempre digo que a fotografia salvou a minha vida. Porque o doutorado no Chile foi... O Chile é um país muito difícil de viver. É muito frio. E as pessoas, elas não têm... Não são nada calientes, assim. Então, eu acabei fazendo muitos amigos estrangeiros. E ficava muito mais tempo com eles do que com os chilenos. E quando eles começaram a ir embora, porque há uma rotatividade muito grande de pessoas estrangeiras lá, eu fui me sentindo um pouco sozinho e aí me deprimi um pouco. Então, foi quando eu decidi fazer esse ano sabático. Eu voltei para Salvador, na Bahia, passei um ano lá. E aí fotografei bastante, fotografei bastante. Aí eu digo, olha, vou ser fotógrafo. Mas eu não tinha a menor ideia do que era ser fotógrafo, do que era o mercado da fotografia. E como eu só fazia fotos bonitas de paisagem, eu falei, ah, vai ser moleza trabalhar com isso aqui. E pensei, rapidinho, vou ganhar um dinheiro e vou poder viver disso aqui. E aí eu não conhecia nenhum fotógrafo, não tinha nenhum amigo fotógrafo. Então, eu acho que se eu soubesse o que eu estava fazendo, eu não teria feito. Então, eu fui sem saber exatamente... Um tiro no escuro. É o chamado tiro no escuro. Exatamente. Mas está, foi um tiro, todo o pena. Então, eu fui descobrindo aos poucos o que era ser fotógrafo, o que era trabalhar com jornalismo. Mas eu tinha certeza de uma coisa. Como eu estava largando o doutorado, onde eu tinha uma bolsa, eu estava com a vida estável, eu tinha estagiado na ONU, eu tinha as portas abertas para trabalhar com eles, teria que fazer algo que me fosse realmente grande. Eu não poderia me dedicar a ser um fotógrafo, vamos dizer, que apenas como um ganho de vida, como sustento. Eu teria que levar isso muito a sério. Então, eu tinha como meta a National Geographic, porque era uma revista que eu comprei, desde que ela surgiu no Brasil, eu comprei todos os números, eu acompanhava as histórias, aquilo me encantava, me fascinava, descobrir o mundo para mim era um grande objetivo. E a fotografia podia me dar isso, mas eu teria que levar ela muito a sério. Então, foi aí que eu comecei a apresentar algumas pautas para a National Geographic no Brasil. A National Geographic, a gente tem aquela impressão de que é muito difícil. E, de fato, não é fácil. Mas também não é impossível. Pelo menos no Brasil, o editor, e eu sei que o de Portugal também, eles são muito abertos a ler, eles olham todos os e-mails, eles são muito solícitos em apontar, inclusive, caminhos. Você envia uma pauta para eles, eles gostam ou não, eles sempre apontam alguma coisa que pode ser melhorada, e você tem que agarrar aquela oportunidade e continuar. E na minha segunda tentativa com eles, eu consegui. eu estava em 2014 para 2015, houve uma crise hídrica no Brasil, desculpa, que foi a maior crise na região sudeste do país na história. E eu fiz um mapa da crise toda no país e identifiquei que uma cidade chamada Ilha Solteira, que está em São Paulo, estava com 0% de sua capacidade hídrica. Então, eu mandei a pauta para a National Geographic, eles disseram, tá, se você conseguir fazer isso tudo que você está prometendo aqui, a gente apoia. Mas, é... Bom, somos freelancers, né? Então, ninguém paga freelancer antes de que ele faça o trabalho. Então, eu tive que pegar dinheiro emprestado com amigos, porque eu já não tinha mais nada, e peguei o dinheiro, fui lá, fiz a pauta, voltei, e tive que esperar mais ou menos cinco meses para ser publicado. Então, nesse período, foi uma angústia muito grande, porque você nunca tem certeza se você perdeu o time. Mas aí foi publicado, eu ganhei o prêmio Petrobras de Jornalismo, que é um dos prêmios mais importantes do Brasil, e isso me abriu a portas com todas as demais revistas. Então, foi quando eu, de fato, entrei no mercado. Antes disso, tinha feito algumas reportagens menores para revistas e jornais locais, mas esse foi o grande marco. E a coincidência, que para mim, pelo menos, é impressionante, é que a cidade onde eu fiz essa reportagem foi a cidade onde eu nasci e eu não conhecia. Porque com dois anos de idade, meus pais tinham ido embora dessa cidade. Então, foi um segundo nascimento para mim. Foi uma coisa muito... Aí um ciclo. Exatamente. Então, e agora vou vivendo um novo ciclo. Então, assim, a gente tem que sempre que... Da mesma forma, quando eu me garei para a fotografia e disse eu não posso deixar todo o conhecimento que eu tive para trás de economia. Então, eu uso muito o curso de economia, de história, de ciências políticas na minha fotografia. Então, essas informações são importantes para a etapa seguinte. Assim como uma etapa nova que eu estou começando a viver agora, que é querer produzir livros. Então, todo o conhecimento que eu adquiri no mercado editorial, ele também tem que vir junto. acho que é um acumular de experiências. Sim, sim. Um amigo meu fala que não existe fotógrafo novo que seja bom. Todo fotógrafo bom é velho. Sim, a experiência sem dúvida é essencial. Ainda mais quando se consegue ter conhecimentos noutras áreas. Depois isso também vai se refletir no próprio trabalho. Eu sempre falo, principalmente para os mais novos, eu disse, olha, a estante de livros de um fotógrafo tem que ser 80% história, economia, geografia e 20% fotógrafo erro. Não estuda tanta fotografia, sabe? Porque senão você vê ou acaba sempre repetindo o que os outros estão fazendo ou já fizeram e, na verdade, você tem que entender muito o que você está fotografando. Se você quer fotografar, por exemplo, a questão da imigração hoje na Europa, você tem que saber do que se trata a imigração, por que ela está ocorrendo. Exatamente. O que explota essa imigração. Exatamente. E isso tudo vai estar transmitido nas fotos. Físicas por trás, económicas. Exatamente. Não, e acho que é uma excelente dica, esta é que fica a dica, não é? De realmente, concordamos plenamente com isso, não é? Que temos realmente de saber e informarmos sobre o que é que pretendemos fotografar, não ir só a fotografar. Há sempre um trabalho de casa, não é? Porque tem que haver sempre um trabalho de casa e perceber o porquê daquele fenómeno, daquele acontecimento. E se nós nos prepararmos em casa antes de fotografar, certamente chegamos lá e conseguimos ter as imagens que fazem muito mais sentido e contam a história que nós queremos que contem. Não é só a fotografar porque sim. Claro. Tem que haver ali um fio condutor e convém ter esse conhecimento previamente adquirido, estudado, isso não é o chamado que estava de casa. A própria fotografia também contribui muito para aquilo que é a questão do romantismo em torno deste tipo de trabalhos, não é? E que muita gente que começa na fotografia vai atrás disso e não se apercebe tanto do trabalho que está por trás na realização de, por exemplo, quem fala da National Geographic diz que outro tipo de portagens para grandes revistas implica um grande estudo e um aprofundamento daquilo que se está a fazer. Não só a nível histórico como a parte económica. É preciso toda uma preparação, seja qual for o trabalho que se está a fazer. É preciso compreender aquilo que estamos a fazer e as pessoas que estamos a retratar para também não chegar a uma altura em que se está a pisar alguns calos ou fazer alguma... A empatia na fotografia é fundamental. Sim. Se você tem a oportunidade de chegar em uma comunidade ou em uma situação qualquer, você tem que entender exatamente sobre o que é que está se passando e se envolver com ela, né? De estar próximo, de poder ouvir, mas ao mesmo tempo manter uma certa distância. Ao mesmo tempo você ter a capacidade de observar... De ser objetivo. Isso é objetivo. Eu vim aqui para fazer um trabalho, eu preciso fazer esse trabalho e vou fazer esse trabalho. Sim, e essa sensibilidade também pode ser aquele ponto-chave que pode-nos abrir muitas portas para conseguirmos aceder a várias zonas que queremos fotografar como também pode-nos fechar automaticamente as portas quase todas. Portanto, é essa... Pelo menos eu acho que essa questão da empatia, se nós quisermos ir, por exemplo, de forma de um povo, se nós, por qualquer razão, não conseguimos criar aquela empatia mínima, fecham-nos ali praticamente as portas quase todas e não há trabalho para ninguém. Não vais conseguir fazer o trabalho. Eu concordo com aquilo que um amigo meu dizia que o fotógrafo tem que ser uma pessoa humilde e eu acho que essa humildade, especialmente quando se lida com determinadas situações mais complicadas, é preciso compreender... Conseguiste colocar no outro lugar e estruturar bem aquilo que estás a fazer e conseguir compreender aquilo que as outras pessoas estão a passar. Você sabe, isso que a gente está falando agora sobre a humildade na fotografia, isso é fundamental, sem dúvida, mas uma coisa que tem me impressionado muito é que, em geral, todos nós, fotógrafos, e eu me incluo aí, a gente está sempre preocupado em fotografar os desfavorecidos. Mas a gente está esquecendo de outra camada da sociedade que também tem muita coisa a dizer, que são os mais favorecidos. E eu tenho notado que muitos fotógrafos amigos meus têm preconceito com as classes mais altas. E isso impede que eles fotografem uma outra realidade também. E que tem histórias muito interessantes, inclusive de como eles atingem os menos favorecidos. Então eu acho que, hoje, e na história, eu vejo muito pouco o registro das classes mais altas. Assim, de cabeça, só me lembro um trabalho do Martin Park que ele fez sobre isso. Exatamente, o Martin Park trabalha muito sobre isso. É o único que eu me lembro que tenha feito essa documentação. Então, nas feiras dos milionários, que pediam iates, e assim, umas coisas. Lembra-me ter visto um trabalho semelhante. É um trabalho raro, porque a gente foca muito e quando a gente não se dá conta, por exemplo, o Brasil hoje vive um... O Brasil passou da... do limite do racional. É um país hoje, é um hospício, o Brasil, por isso, mamãe. Porque não há... As pessoas simplesmente estão discutindo sem ler, sem se informar, e a gente vive hoje uma polaridade política muito forte. Mas eu acho que as redes sociais contribuíram bastante para isso. Bastante, bastante. As redes sociais é incrível. As pessoas leem duas frases... As pessoas estão falando coisas que não têm o mínimo sentido. Enfim, isso está criando barreiras muito grandes, muito grandes, e de preconceitos que podem ser... Estão sendo revividos, preconceitos que já estavam cicatrizando e agora estão sendo revividos. E eu vejo os fotógrafos com um risco muito grande de absorverem essa divisão. quando, na verdade, o fotógrafo, além de ser humilde, ele tem que estar livre de preconceitos. Ele tem que frequentar todas as redes sociais, no caso, rede social real. Ele tem que frequentar todos os clubes, todas as bolhas, como a gente chama hoje em dia, por causa das redes sociais. Para que ele tenha essa liberdade de analisar, de fotografar, e sem barreiras. Permite-me só contrapor um bocado, mas eu acho que o fotogonalista, sendo alguém que está exposto a tantas situações más, a tantas crises, a tanta pobreza, a tanta doença, eu acho que é difícil não haver uma certa revolta, nem que seja do ponto de vista político, para com aquelas classes que estão mais acima e que não contribuem para melhorar aqueles que estão mais abaixo. Eu acho que é um pouco daí que se calhar que vem isso. Não, sim, eu entendo perfeitamente. É uma análise social. Eu acho que temos uma visão muito mais aprofundada de que a maior parte das pessoas sobre determinados assuntos. precisamente por isso. Sim, porque ele mergulha nessas histórias e consegue. Mas ele tem que lembrar do lado do trabalho e para isso ele não pode ter preconceito. Então, por exemplo, outro dia eu estava em Curitiba, lá no Brasil, encontrei com um fotógrafo bastante novo, e ele queria tomar um café comigo e eu marquei num shopping de alto luxo. E ele disse, mas eu não tenho nem roupa para entrar nesse shopping. e eu disse, você não pode ter esse preconceito, você tem que frequentar todos os lugares. E aí consegui, falei, ele me encontrou no shopping, afinal das contas, e foi muito estranho para ele. E é um caminho que eu falo, a gente não está trabalhando o caminho da volta, a gente sempre está indo sempre para, exatamente, então a gente tem que fazer esse outro caminho. E aí eu sugeri a ele na época, não sei se ele está fazendo esse trabalho, mas com essa polarização política hoje, eu quero saber como se vestem as pessoas que dizem que tem que ter um governo de extrema direita. Como ela, o que é que ela compra, onde ela frequenta, como ela olha para as outras camadas da sociedade. Então investigar a camada superior também é importante. Sim, bem ou mal também faz parte da sociedade, portanto há aqui um todo, obviamente que normalmente ficamos-nos mais na parte, infelizmente, na parte mais baixa pelas piores razões, obviamente, mas também é interessante essa opinião de dar a conhecer o lado oposto. Acaba por ser bastante interessante, mas eu acho que este tipo de trabalho agora soa-se as classes maiores, eu acho que consegues ver muito mais essas imagens agora através daquilo que é o Instagram e os influencers. Sim. O Instagram não é uma rede de fotografia, é uma rede de estilo de vida. E muitas vezes nem sei porque lá aparece é a realidade também. aquelas imagens de lifestyle que são compostas dentro de pequenos hangares e o avião semi-montado e são fotografados lá dentro. E são pagos, eles pagam para fazer aquela foto. Aquela é uma realidade montada, aquilo começa a roçar um bocado o Hollywood, aquela é uma realidade montada. É. Muitas vezes é muito encenado, muito... É o mundo da fantasia, não é? Só que aí está, mas é um mundo que muita gente que vê e acredita e que depois também desplota emoções nas pessoas tipo, ah, eu também queria, eu também quero, também quer ser como eles, também quer fazer parte daquele mundo. Isso é aquela fear of missing out, não é? Achar que os outros estão bem e eu é que estou mal, eu também quero e isso depois joga com todo um monte de emoções. A galinha do Zinho é melhor que a minha, é um bocado, os outros é sempre melhor. Mas joga muito do ponto de vista emocional das pessoas. Sim, isso afeta bastante as pessoas. Afeta imenso, há imensas pressões que são provocadas simplesmente por isso. As pessoas hoje estão correndo atrás de likes, né? Então se, por exemplo, ela está acostumada a receber 50 likes, 100 likes numa fotografia e uma foto que ela gosta, ela recebe 25 likes, ela paga aquela foto. Então a criatividade dela hoje está condicionada à recepção do público e não o que ela pensa sobre ela mesma ou sobre a sociedade em que ela vive. Ou até independente da qualidade da imagem. Exatamente. O fotógrafo sofre muito disso também nas redes à conta disso. Sim, é quase como se houvesse uma espécie de validação só através dos likes. Ah, se esta foto é muito boa porque tem muitos likes, a foto pode ser a pior foto do mundo. Mas se tiver muitos likes então a foto é boa. E ele acaba se repetindo e fazendo sempre aquele estilo de foto para ter seu forço positivo. E realmente isso é um erro cada vez mais comum e acho que se alguém tem que gostar necessariamente da foto tem que ser o próprio autor dela. Mesmo que a gente coloque uma imagem assim, se custa, sim, acho que todos nós muitas vezes colocamos uma imagem que adoramos e isso já não tem grande adesão e nós que nos estamos é para, mas porquê que as pessoas não gostam se isto para mim até pode ser a melhor foto do meu projeto. Mas isso também é uma relação nossa porque nós temos uma ligação com aquela imagem. E nós temos que perceber muitas vezes que ok, nós gostamos que temos aquela ligação mas já mais ninguém gosta porque não tem aquela ligação. Não percebe onde é que nós queremos o que é que vimos ali e há imagens que ainda por cima muitas vezes quando tiradores de contexto aí então é que perdem totalmente a ligação e para quem for de fora então é que não percebe mesmo a imagem e nós como sabemos a ligação que há outra não, mas esta imagem é espetacular mas só funciona bem portanto há aqui muitas questões e realmente isto das redes sociais veio mudar muito de maneira que as pessoas interpretam a imagem. Realmente há um culto da imagem há uma produção de imagem que nunca houve na história só que no entanto a qualidade dessas imagens são produzidas massivamente cada vez é mais questionada por nós mas não é muito questionada muitas vezes pelo resto do mundo porque são tão bombardeados com a imagem que é só gosto ou não gosto like ou não like ponto. E tudo é efêmero tudo é muito rápido a imagem de hoje amanhã já é outra imagem e as pessoas consomem a imagem muito rapidamente é toda a distância de um scroll up ou de um swap Já que estamos a falar nas redes sociais como é que foi ter o Leonardo DiCaprio a partilhar uma Ah, foi muito legal foi muito legal porque esse é um projeto fantástico como eu falei eu estou começando a vir uma nova fase e esse projeto ele começou sobre mudanças climáticas ele começou com uma decepção que eu tive com o jornalismo porque na minha segunda volta do Iraque eu estava eu produzi uma reportagem que para mim foi uma das melhores reportagens que eu já fiz que foi sobre a etnia Yazid especificamente sobre as mulheres que estavam regressando de anos de rapto e escravidão sexual e elas para serem aceitas pelo seu próprio grupo elas precisavam passar por um ritual de batismo era como se elas estivessem renascendo e para mim essa história é incrível foi uma das histórias mais fortes que eu já fiz que eu espero que seja um livro muito em breve e eu quando eu trouxe essa reportagem distribuir para os editores eu notei um desinteresse muito grande da parte deles muito grande tanto no Brasil como fora do Brasil ao final com muita luta eu consegui publicar na Mary Clare na National Geographic na NPR nos Estados Unidos e no jornal O Globo no Brasil mas eu acredito que essa história deveria ter uma repercussão muito maior os jornais estavam muito mais interessados em fotografias de linha de frente aquela que impacta o público mas que como a gente estava falando são tantas imagens que o público hoje já está amortecido por essas imagens e ele já não se choca tanto então quando dizem a fotografia perdeu a capacidade de mudar a história eu acho que há um debate enorme sobre isso mas de certa forma a massificação da fotografia e do próprio meio jornalístico que está perdendo a capacidade de educar o público está provocando esse tipo de situação então sempre imagens de guerra são imagens de linha de frente quando na verdade as grandes vítimas da guerra estão atrás da linha de frente então é o caso das Iazides pouquíssimos jornais estavam dando cobertura para elas essa etnia ficou muito famosa em 2014 foi quando houve uma tentativa de genocídio do Estado Islâmico com os Iazides então depois disso elas começaram a regressar foi o momento que eu fotografei tive essa dificuldade então essa decepção para mim de como os jornais estavam com pouca atenção a essa história eu decidi até abandonar o jornalismo eu disse não quero mais fazer isso porque eu coloco minha vida em risco eu ganho muito pouco e as histórias elas não tem o impacto que merecem ter então eu falei eu vou começar a produzir livros porque os jornais já perderam sua importância naquele momento eu refletia assim e aí eu comecei a a produzir esse livro eu falei vai ser um livro feito com muita tranquilidade com o tempo que tiver que ser feito claro vem a dificuldade de buscar patrocinador etc mas eu comecei a trabalhar comecei a mudar meu estilo de fotografia porque eu estava mais relaxado fazendo o meu trabalho com uma pausa muito maior passando mais tempo nos locais e foi um trabalho que levou ele está em progresso eu ainda acredito que eu fiz apenas um terço do trabalho ainda ainda faltam dois textos tem muita coisa para fotografar ainda vais voltar lá? para continuar a documentar as Iazides? não, não já com as mudanças climáticas a das Iazides eu estou em contato com um grupo até hoje inclusive para o livro um dos diretores da fundação que cuida das Iazides vai escrever um texto já está comigo esse texto na verdade o livro está pronto ele só precisa de um editor interessado em lançar ele no mercado quem sabe se alguém ouvir aqui este podcast nunca se sabe exatamente será muito bem-vindo eu gostaria que começasse inclusive aqui na Europa porque eles buscam muito refúgio na Europa então acho que o público vai se interessar bastante mais do que no Brasil mas esse das mudanças climáticas é na América Latina e no Caribe inicialmente eu chamo de capítulo América Latina e Caribe inclusive e aí eu fui publicando aos poucos algumas fotos no Instagram coisa que eu nem faço mais também mas o Leonardo DiCaprio viu uma das fotos e que ele trabalha muito ele é um ativista ambiental sim e ele republicou essa imagem e ela estourou essa coisa que a gente estava falando dos likes e de repente um dia eu tinha ganho sei lá quase mil seguidores então só porque o Leonardo DiCaprio fez um um post um repost e depois ele fez novamente alguns meses depois então acho que isso começou a chamar atenção realmente da mídia internacional e aí ontem a CNN publicou mais uma foto desse para o debate dos democratas sobre mudança climática o partido democrático vai participar agora na próxima semana me parece de um debate sobre mudança climática entre os presidenciáveis e uma das fotos escolhidas para o debate foi desse trabalho então estou bem feliz e hoje eu tenho uma gente na Inglaterra cuidando da parte comercial desse projeto então ele está começando de fato a ganhar um corpo que eu gostaria que ele ganhasse mas ainda tem muito qual é o próximo passo agora? bom agora ainda falta muita coisa eu isso vem aí da experiência acadêmica que eu tive que a gente precisa delimitar muito o tema então no início eu queria fotografar tudo sobre mudanças climáticas e aí eu comecei a perceber que a América é um pouco grande é então aos poucos eu fui delimitando e hoje eu estou trabalhando com a questão da alimentação água e energia então são os três focos principais do trabalho e essa relação entre eles fotografar as mudanças climáticas é muito difícil porque visualmente ela é muito lenta embora seja rápida cientificamente a temperatura cada ano principalmente na Europa está subindo de forma exponencial praticamente mas fotografar isso exigiria 20, 30 anos para documentar essa diferença então eu escolhi fotografar a relação do homem com a sua própria geografia então como a gente obtém energia hoje o que é uma seca o que é uma inundação como a gente colhe a nossa alimentação como a gente fornece água então é isso que eu estou trabalhando hoje e hoje eu já tenho cerca de 200 fotos selecionadas que possivelmente irão para o livro mas eu ainda falto voltar ao Chile mais uma vez falta eu ir a Colômbia o café é um dos mais afetados pela mudança climática então o café que é um vício humano que a gente tem mundial ele está em risco então talvez daqui a 30 anos o valor do café dispare muito porque vai ser mais difícil obter café então é um bem essencial para muita gente é com a água a água é o petróleo do século XXI o Chile é o primeiro país do mundo e o único que eu sei até agora onde a água é totalmente privatizada então o Chile hoje vive um conflito da água então por exemplo tem regiões lá onde a água é abundante para a agricultura e a comunidade que está ao lado é completamente seca então eu estou voltando lá em janeiro do próximo ano para documentar é um impacto fortíssimo é um impacto fortíssimo e e aí vem a hierarquia social das mudanças climáticas que claro os mais favorecidos vão conseguir ter uma capacidade de resiliência muito maior mas aí a gente vai imaginar um contraposto de alguém rico a tomar banho na piscina exatamente no meio de uma seca agora se você não tiver acesso a ele você não consegue essa fotografia é por isso que eu falo que a gente tem que frequentar todos os clubes porque e essa é uma falta importante se eu quero falar sobre seca eu preciso mostrar os dois lados e não somente alguém carregando água no meio de um sertão como a gente chama então eu ainda tenho que fazer a Argentina tenho que fazer uma parte do Chile eu fiz uma parte do Chile mas falta uma outra depois eu vou a Colômbia Cuba Panamá e mais uma vez a Amazônia Brasileira e também a nascente da Amazônia no Peru que está secando é praticamente o que me falta para a Amazônia que infelizmente está a passar um muito mau momento eu acabei de voltar de lá eu fiz uma cobertura para a National Geographic para o El País é aí que eu queria chegar e e para e com o apoio da Fundação Pulitzer também é do fundo que eles têm para jornalistas que cobram em meio ambiente e a gente fez é eu cobri esse final de semana antes de vir para cá é foi de última hora eu saí na sexta-feira pela manhã decidimos que eu ia fazer essa reportagem e eu tinha essa viagem já marcada para Portugal então eu falei eu tenho que ir rápido tenho que ter todos os recursos o máximo que eu puder então foi uma viagem que na Amazônia é caríssima para fotografar porque tudo é muito caro para você deslocar lá é as distâncias são muito grandes para cobrir então eu saí na sexta-feira no sábado é eu consegui acompanhar os incêndios é uma coisa bastante triste muito triste porque a Amazônia tem riquezas que nem foram catalogadas então quando você incendeia uma floresta você pode estar matando espécies e de plantas nem esquece sabia que quase que existiam exatamente a gente nem sabia que existia então o que se perde de patrimônio da humanidade hoje a Amazônia ela não é brasileira a Amazônia o Brasil tem que parar de reafirmar ela está em território brasileiro mas ela é da humanidade sim é o coração do mundo é o pulmão dizem que é o pulmão do mundo e cada vez faz mais sentido e é incrível nós toda a gente tem essa imagem que é o pulmão do mundo mas passou muito ao lado durante imenso tempo quando foi estes incêndios pelo menos nos mídias já as campanhas de debate da desforestação já estavam a decorrer estes incêndios foram muito e pelo menos fiquei com a sensação que foram muito abafados inicialmente inicialmente a nível dos mídias parece que passou um cabalado as primeiras notícias que eu ouvi era que tinha havido uma desrelarização governamental no que toca ao abate de árvores acho que tinha havido uma falta de fiscalização desde que o Bolsonaro entrou houve assim um o Bolsonaro ele é um governo de extrema direita e desde que ele avisou isso durante as campanhas então quem votou no Bolsonaro não pode dizer que está surpreendido ele avisou que colocaria a Amazônia para mineração e exploração de territórios para criação de animais e agricultura então e ele está cumprindo de fato eu acho que o primeiro político que cumpre todas as promessas de governo é o Bolsonaro e o impacto que tem para cumprir essas promessas o impacto que está a ter no mundo mas sabes que é peculiar estávamos a falar que é uma pergunta que se calhar é um bocado clichê mas gostava também de saber a tua opinião ainda achas que este tipo de trabalho tem algum impacto ou seja a fotografia pode mudar o mundo de alguma forma então nesse ponto eu acho que sim eu acho que a fotografia ela pode ajudar no Brasil com a coisa da fake news das redes sociais começou-se a afirmar que não estava de fato tendo incêndio na Amazônia acredite por mais que a NASA estivesse afirmando que o Instituto Nacional de Pesquisa havia fotos que provavam e aí eu quando postei as primeiras fotos nas minhas redes sociais vários amigos compartilharem dizendo olha é verdade o Márcio está lá então é surpreendente como as pessoas de fato precisavam de alguém da sua confiança que validasse o que elas estavam querendo dizer olha como os jornais perderam isso é alarmante as pessoas já não estão acreditando nos jornais já não confiam então isso é uma crise que o jornalismo e o jornalismo ele reforça essa crise as manchetes que você olha dos jornais pelo menos no Brasil nas redes sociais são deprimentes assim elas por exemplo se o presidente faz uma declaração absurda o jornal ele replica aquela afirmação no seu tweet no seu facebook sem fazer uma crítica séria àquela afirmação absurda que o político fez então ela acaba propagando uma mentira isso é uma crise muito forte o jornal ele tem por exemplo você sabe que no Brasil nenhum jornal fala que o governo do Bolsonaro é de extrema direita eles dizem que é um governo de direita isso é inacreditável é direita esquece será que há algum tipo de receio em termos de imprensa em não querer colar a label do extremista será quase como afirmar de forma oficial com medo de algum tipo de represálias por parte do olha eu acho que a imprensa mundial primeiro viveu uma crise com a questão da internet e no Brasil eles ficaram dependendo muito de propaganda do governo nos jornais anúncios do governo nos jornais de publicidade para poderem sobreviver porque eles não estavam conseguindo mais vender jornais nas bancas por causa da internet e ao mesmo tempo ninguém estava assinando jornais online ou paywall que sustentaria esses jornais então eles ficaram dependendo de publicidade de governo então quando tanto que o governo faz essa vantagem eles param vão parar de anunciar por exemplo na Folha de São Paulo que é um dos jornais mais importantes e a Folha hoje mantém uma posição ela consegue ser crítica ao governo mas ainda assim ela não chega a ousadia de cumprir o seu papel que é dizer é um governo de extrema direita então a Folha é um falso progressista vamos assim ela gosta de se vender como progressista mas na verdade ela não consegue assumir essa posição como deveria é mais interessante esta pergunta que fizeste que nós tínhamos falado um bocado em off antes de irmos para esta conversa que realmente há sempre aquela questão de será que a fotografia ainda pode mudar o mundo ou uma fotografia pode mudar o mundo olha eu acho que ela empurra sim tenho a ideia que também tenho muita essa sensação pode não mudar diretamente mas muitas vezes pode abrir os olhos para pode despertar algumas mentes um bocado aquela questão que estávamos a falar de tal prova apesar de muitas vezes as pessoas dizem isso é fotomontagem ou é tem pessoas que duvidam que a terra que dizem que a terra é plana o ministro das relações exteriores do Brasil ele acredita que a terra é plana como é que tu contrapões uma coisa dessas há um presidente não vou dizer quem toda a gente sabe o que é que diz que esta questão da parte climática que é uma invenção dos cientistas com o oquecimento global que é uma coisa inventada pelos cientistas que não existe só por aí quando o exemplo de cima é este é claro que as pessoas são influenciáveis por aquilo que que vem dos políticos quer se querem quer não são influenciados por eles sim sim nas decisões que eles tomam são influencers são os influencers não é? o papel deles é é gerir o país e as pessoas acabam por se deixar levar muito neste tipo de conversas e deixaram-se questionar e eu acho que a grande coisa foi esta e o papel do jornalismo aqui era precisamente esse era chamar a atenção de quando quando alguém está a dizer algo de errado dizer não a verdade é esta aconteceu isto assim assim e há provas e mostrar provas este exemplo que se falou não existe nada não há aqui fotos que provam que a Amazônia está a arder não inventem e dizer que não não tentem omitir algo que está realmente a acontecer e que ainda por cima é algo que infelizmente não tem só impacto na própria Amazônia no próprio Brasil como no mundo inteiro sem dúvida e realmente é aquele tema que acho também podíamos estar aqui talvez a falar só sobre a Amazônia nossa Amazônia é um mundo para se falar é um mundo dentro do mundo sim exatamente é verdade eu já estive na Amazônia pelo menos umas 10 vezes e eu não tenho ousadia e eu não tenho ousadia de dizer que eu conheço a Amazônia a cada viagem que eu faço que eu vou uma parte diferente é um mundo diferente e eu realmente e dá vontade de lá ir mais uma vez ou mais outra vez sim dá vontade de voltar várias vezes à Amazônia e se calhar também é essa dica quem sabe daqui a uns tempos não voltemos novamente a ter uma nova conversa sobre isto temos novos projetos se é nessa altura já poderá estar a promover o seu livro quando viés cá apresentar o livro fazemos outra conversa específica sobre este tópico o convite já está aceito pronto já está lançado aqui está já temos provas não vai poder negar season 3 temos o Márcio outra vez está gravado tanto há provas não há volta a dar e resta-nos mais uma vez agradecer a disponibilidade que agradeço a vocês isto também era uma conversa que teríamos aqui sim, tínhamos tempo mas também não queremos estar a roubar mais tempo sim, porque também sempre está aí umas coisas agendadas e para continuar aqui a conhecer o Porto e a dar a conhecer o Porto que também é importante e depois também vai para Lisboa portanto vai dar a conhecer aqui o nosso país que também é muito bom resta mais uma vez para terminarmos um agradecimento também especial aqui hoje tivemos que mudar de sítio de gravação de spot também deixamos aqui o nosso agradecimento à confeitaria serrana que nos disponibilizou aqui este espaço histórico da cidade do Porto é verdade e também isto aqui também é um indício que nós agora na nova temporada isto temos de estar em todo lado estamos loucos vai ser loucura esta segunda temporada esperamos que sim seria bom sinal bom eu agradeço muito o convite estou imensamente feliz de estar aqui com vocês eu considero isto aqui um primeiro passo porque eu tenho planos de me aproximar mais de Portugal e quem sabe isto aí foi só um primeiro encontro em breve a gente se tivermos mais é muito bom sinal para os dois lados claro isso será muito bom sinal espero que também tenham gostado desta nossa conversa acompanhem o trabalho do Márcio no Instagram nós vamos colocar o link deixamos os links todos do post que acho que tem lá trabalhos fantásticos para dar a conhecer e pronto esperemos que gostem e partilhem e deixem o feedback e pronto esperemos que tenham mais oportunidades destas em breve obrigado mais uma vez a todos obrigado a todos obrigado um abraço a todos tchau